Então, que não, que não era acima do nível 3, tinha que ser calculado acima do nível 1. Pois bem, muitos debates, discussões, a gente já tinha leado da primeira instância, ganhamos agora na segunda, a CEDUC em si aceitou fazer o debate acima do nível 1. Inicialmente, eles colocaram que seria necessário igualar a hora-aula dos professores do docente 2 de 40 e docente 1 de 40, como uma forma de fazer ali uma igualdade e garantir ali uma gordurinha a menos do que se refere ao crescimento. Bom, a gente até aceitou, a gente fez esse debate no ano passado, no entanto, a secretaria já está com uma nova discussão. E, inclusive, na resposta da procuradoria na discussão, que é a própria CEDUC que vem fazendo a procuradoria, eles entendem que não pode haver essa igualdade da hora-aula entre o docente 2 e o docente 1 por causa da natureza de ingresso do cargo. Neste sentido, o que vai ser aplicado como forma de deparação com o piso, como referência para todas as carreiras, seja 18, 16, que são os aposentados, 40, dot 1, 40, 30 e 25 anos que são especialistas, a base de cálculo vai ser a mudança em torno do nível 1 do professor docente 2 de 40 horas. O que significa isso? O professor docente 2 de 40 horas, para ele ficar com o piso, ele precisa ter uma mudança salarial de 80,91%, em termos de percentual. E essa proporção aplicada ao docente 2 será aplicada a todos os profissionais do magistério, exceto os professores docente 2 de 22 horas. Por quê? Se for aplicado a 80,91%, os docente 2 de 22 horas seguem levando a uma distorção. Eles vão continuar com a distorção salarial, só para fechar mesmo mesmo. Mais um minutinho. O docente 2, daqui, de 40, e o docente 2 de 22... Oi? Tá muito ruim o áudio, acho que é importante você ir concluindo. Tá, vou concluir, vou concluir. Tá? Só para fechar mesmo, gente. Docente 2 de 20 e docente 2 de 40, eles guardam uma diferença proporcional salarial. E um cálculo a ser feito para garantir a igualdade dessa diferença, a gente corrigir essa diferença, é aplicar 80,91% ao docente 2 de 40 e 99% ao docente 2 de 22. E, com isso, eles vão ficar com a carga, com a hora-aula igualada. E esses 80,91% será aplicado para todas as outras cargas horárias. Ou seja, a nossa equiparação com o piso para docente 1 e o docente 2 de 40 horas é de aproximadamente 80,91%. E o docente 2 de 22 horas, 99%. Essa discussão está sendo a peito do governo e a gente precisa forçar que ela seja, de fato, implementada. Aí vai depender muito mais da nossa luta agora e da nossa organização. Deixei aqui mesmo, desculpa por ter tomado tempo. Obrigada, Flávio. A gente não vai abrir para a minha volta, a gente vai direto para as inscrições.